Contabilidade na TV, apoio educacional, sistema FENACOM, SESCAP e SESCOM, SCI Sistemas Contábeis, OMIE, URP, parceiro do contador. O superintendente de relacionamento da Receita Federal, Carlos Roberto Ocaso, esteve presente na Assembleia de Representantes do Sistema FENACOM, SESCAP e SESCOM, realizada em Brasília. Ele fez um convite aos contadores para que façam parte de um novo fórum da Receita Federal, com o objetivo de discutir e buscar uma melhor integração entre a Receita Federal e os profissionais contábeis. Nós temos o profissional da contabilidade como principal parceiro da Receita Federal. É esse profissional que entende a legislação, que entende os programas aplicativos da Receita Federal, processa as informações do contribuinte e informa para a Receita Federal. E agora nós estamos instituindo um fórum nacional para discussão de uma melhor integração Receita Federal e o profissional da contabilidade. E esse fórum, ele será realizado duas vezes ao ano e com a participação desses profissionais da contabilidade. Exatamente para poder discutir processos de simplificação, facilidades no cumprimento das obrigações da Receita Federal. A FENACOM deve representar as empresas contábeis neste fórum e com isso poderá fazer parte da análise de novas iniciativas da Receita. O que nos novos projetos e os novos produtos que serão colocados como exigências para as empresas e, por ponto seguinte, para os profissionais contábeis, é que nós seremos chamados para opinar, antes mesmo de entrar em vigor. O que, para nós, é ótimo, até porque somos nós que detemos essa obrigação de estar executando o trabalho junto à Receita Federal. Os fóruns serão realizados duas vezes ao ano, porém, ainda não tem data específica.